Pronto meu seguidor, veja aí, já tem uma camada por baixo de cebola, azeite ou até mesmo gordura vegetal, que caso eu botei hoje Olha aí, segunda camada de cebola por cima, sempre por cima da carne total, alguns pedacinhos de batatinha, gente, super saboroso Já remando o resultado total, lá para 12, a hora que eu for realmente almoçar, agora eu vou abafar na pressão, para o cheiro não sair